Música Fala Zurkinianos, Zurkinianos, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZurkJP Play E no vídeo de hoje, galera, estamos aí com mais um vídeo de lançamento aqui no canal, galera, e é isso mesmo, vocês estão vendo no título do vídeo na tela Lançou aí, galera, Pokémon Academy em inglês, tá, galera? O servidor americano agora está disponível, como vocês podem ver aí na gameplay, tá, galera? Essa gameplay foi feita pelo Yonda APK4U, tá, galera? Que é um parceiro aqui do canal E, galera, eu não gravei ainda porque eu ainda não tive tempo, eu apenas peguei a gameplay dele pra mostrar pra vocês que lançou E vocês vão ver aí como que está o jogo, tá, galera? Vocês podem ver que está completamente traduzido em inglês A não ser essas cenas que tem aí nos telões, tá, em japonês ainda, tá, mas isso não importa porque o resto está tudo em inglês Vocês podem ver aí, ó, Miss Joy, tá vendo? Já aparece tudo certinho E o lançamento dele foi na Play Store, tá, galera? O link pra você baixar vai estar na descrição do vídeo Eu vou deixar o link pra vocês fazerem o download aí do jogo na descrição do vídeo Eu já baixei, tá, galera? Eu ainda não joguei, mas eu já baixei Eu vou ver primeiro como que vai ser a repercussão do game aqui no canal Se uma for uma repercussão boa, eu trago gameplays aqui pra vocês do jogo, tá, bom, galera? Porque, aparentemente, está da hora pelo que eu vi na gameplay aí E a gente vai ver aí se vai fazer ou não, tá, galera? Que vai depender de vocês aí deixarem o seu like, se inscreverem no canal Também ativar o sininho pra não perder nem mais um vídeo, ok, galera? Então, vamos lá Pra mim fazer gameplay desse jogo, eu vou pedir vocês aí 150 likes, tá? Se o vídeo chegar a 150 likes, eu trago gameplays aí direto dele, tá, bom, galera? Se não, pra mim não vai compensar porque, pra mim, eu acho que não vai ter o público suficiente, tá? Então, eu prefiro jogar o jogo que eu estou gostando de jogar aí, tá? Hoje vai sair aí mais um jogo de lançamento que saiu dia 14, acho que foi ontem, né? É... vai ter também, é... falando sobre a conta VIP Zero lá no Pocket Contest, tá, galera? Que eu falei pro meu time de começar a série daquele jogo, então é isso E atualmente a gente está jogando aí no canal Pocket Contest Que eu estou querendo começar a conta VIP Zero Eu estou jogando Monster TVS E eu estou jogando Dragon Ball Legends, tá, galera? Então, a gente vai... São os três jogos que eu estou gostando de jogar aí É... então esse daí vai depender aí desses likes Se chegar a 150 likes, eu trago aí pra vocês gameplays direto dele, tá, galera? Então, se você quer gameplay de Populham Academy, tá, galera? É só deixar aí nos comentários aí a sua vontade que eu trago gameplay E não esquecer o like, beleza? Bom, galera, o nome do jogo aí é... está Poketrainer, tá, galera? Vocês vão ver aí também no link... é... no link, ó, desculpa Vocês vão ver aí no link, né? Quando vocês forem baixar, se vocês quiserem baixar E vocês também estão vendo no título do vídeo aí como está o nome do jogo, tá, galera? Então, galera, como vocês podem ver, praticamente está... É... bem parecido aí... O jogo, tá vendo? É... 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 na verdade a mesma coisa, né? Ele só mudou que vai ser em inglês agora Ok? Eu vou deixar vocês... é... com a gameplay completa aí Feita pelo Yonda, lembrando aí Foi feito pelo Yonda O nome do canal dele certinho vai estar aí na descrição do vídeo Pra quem quiser ver, tá, o canal dele É... então, cara... É isso, velho, é isso Então, eu vou deixar vocês com a gameplay aí Foi a fala rápida aí Lembrando que se chegar a 150 likes aí Esse vídeo dessa primeira gameplay aí Eu trago uma série pra vocês Ok, galera? Com a primeira gameplay aí e assim continuando, beleza? Então, galera, valeu Fica assim agora com a gameplay Veja a gameplay completa, tá, galera? Veja completa pra ver como é que está o jogo aí Que está muito, mas muito da hora, ok? Valeu, então Fica assim Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Você tem que ser melhor para conseguir a minha habilidade. E? Acabou! Eu tenho que se inscrever de escrever e fazer qualquer coisa. Eu gostaria de poder fazer. Eu tenho que ir para conseguir a minha habilidade. Essa é a sua habilidade. Eu tenho que te ajudar. Assim você pode esperar, eu já tinha que ir para ficar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.